Olá minha amiga, tudo bem com você? Comigo tá tudo joinha, graças a Deus! E se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, ok? Bom, esse canal aqui traz coisas bem legais pra você que tá iniciando ou que você já é artesã e quer aprender coisas novas, técnicas novas, aqui tem, ok? Bom, pra dar uma refrescada, a dica de hoje, eu fiz na semana passada uma prateleira pra me colocar os meus esmaltes, inclusive ela está aqui, ó, ela já está no canal, tá? Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra você aprender a fazer essa lindeza aqui Aí eu falei assim, poxa vida, onde eu vou colocar os algodões? Onde eu vou colocar as minhas lixas, os meus palitinhos de unha jogado aqui? Não, né? Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer um potinho de algodão e um potinho pra me colocar as minhas lixas e ficou uma gracinha O vídeo de hoje é esse potinho aqui de algodão com caixa de leite e EVA e essa tampinha aqui que é de lenços umedecidos e ficou esse aqui, ó, o resultado Essa lindeza aqui, ó, pra gente colocar o algodão na hora da gente fazer a nossa unha e um potinho com um potinho de achocolatado, toddy aqui, ó eu forrei com EVA, decorei com fitas adesivas de tecido que eu também vou ensinar você a fazer aqui no canal pra gente colocar nossas lixas, nossos potinhos de unha tá vendo? Nossos alicatinhos enfim, pra ficar essa coisinha linda aqui aí a gente vai colocar os esmalte aqui embaixo, ó tem cheio de esmalte e vai ficar, ó, nos trinques se você é artesã e artesão e não sabe como vender essas lindezas aqui pelo celular, pelo WhatsApp eu tenho uma dica pra você, mas só que lá no final do vídeo depois do passo a passo então assista, aprenda a fazer isso aqui bem legal e aprender também como vender pelo celular, pelo seu WhatsApp não é legal? então, bora ao passo a passo e eu te espero lá beijos vamos começar nosso passo a passo de hoje com a primeira ideia que é o potinho de algodão que eu fiz pra mim colocar na minha prateleira que eu ensinei aqui pra vocês, tá bom? vamos precisar de uma caixa de leite uma tampinha de lenço umedecido tesoura, régua, caneta e o EVA ah, e tem uma novidade aqui no canal que eu vou ensinar pra vocês depois são fitas adesivas em tecido tá vendo? eu fiz várias em um dia só eu fiz todas essas cores e eu vou ensinar pra vocês aqui no canal e eu vou utilizar elas aqui nessas ideias pra você ver como que é utilizado tá bom? então vamos começar a medir a caixa de leite vamos pegar essa tampinha que nós pegamos lá do lenço umedecido tá bom? e vamos medir aqui na caixa de leite 14 centímetros tá bom? ó, vamos medir 14 centímetros em toda a volta da caixa como eu estou fazendo tá? que é essa medida que nós vamos precisar então vamos medir toda ela, tá? pra gente poder recortar muito bem agora você vai passar o risco pra fazer o corte bem certinho pra não ficar torto ok? muito bem agora vamos recortar e ela vai ficar assim muito bem até aí tudo muito fácil e também vamos pegar um pedacinho de caixa e recortar o fundo dela pra gente poder fechar essa caixinha como eu estou fazendo tá vendo? então você vai medir um pedacinho de caixa de leite um retalhinho que você tiver aí e vai medir o fundo e vai ficar aquele pedaço lá agora vamos medir o buraco que nós vamos recortar da tampinha você vai colocar a tampinha em cima e vai abrir e vai medir esse buraquinho aí ó nós vamos recortar exatamente do mesmo tamanho vamos riscar com a caneta e vamos recortar aí ela vai ficar assim ok? muito bem agora vamos fechar a caixinha com aquele pedacinho de retalho que nós cortamos do fundo e vamos passar a fita crepe em toda a volta e se você já está gostando dessa ideia minha amiga então deixa seu like aqui pra mim e se você ainda não é inscrita no canal aproveita agora já se inscreva ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal bom depois que colocamos toda a fita crepe vai ficar assim tá bom? muito bem agora vamos medir isso tudo no EVA da cor da sua preferência e vamos riscar no EVA o tamanho da caixa vamos cortar os dois lados maiores riscando assim e os dois lados menores tá? dessa forma vamos riscar por enquanto esses dois lados somente os fundos eu tinha até medido mas ficaram menores porque depois que eu colei essas partes então vamos recortar os fundos depois tá bom? então eu já tinha recortado tá vendo os fundos mas ficaram menores eu tive que recortar de novo então faça isso depois que você colar agora vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos na caixa no EVA vamos medir tá vendo? vamos riscar esse buraquinho e vamos recortar só que agora nós vamos recortar um pouco menor com mais ou menos um centímetro de distância do risco não vamos cortar no risco dessa vez tá? vamos cortar em volta mais ou menos deixando um centímetro como eu fiz aí no vídeo tá vendo? agora vamos picotar toda a volta que isso é pra gente fazer o acabamento tá vendo? então você não vai cortar no risco vai deixar um centímetro vai cortar e vai picotar como eu estou fazendo ok? muito bem tá vendo? ficou todo picotadinho agora vamos colar na caixa tá? mede bem direitinho centraliza bem direitinho pra não ficar torto e vamos colar com cola quente acerta direitinho tá? pra não ficar torto hein? e vamos colar eu usei cola quente que é mais rápido a colagem e vamos fazer isso em toda a volta tá certo? bem fácil não é? vamos fazer isso em toda a volta da caixa na parte de cima na parte de baixo e nas laterais tá? só que antes o que nós vamos fazer? nós vamos colar esses picotezinhos aí ó tá vendo? um por um você vai pôr um pinguinho de cola e vamos colar por dentro ó vamos fazer isso em toda a volta vai ficar assim vai ficar um ótimo acabamento tá vendo? muito bem agora sim vamos colar os outros lados lado de cima lado de baixo e nas laterais como eu havia dito olha eles ficaram menores o que que eu fiz? agora eu medi de novo e recortei tá vendo? agora ficou do tamanho certinho então faça o mesmo só recorte depois que você colar as laterais tá bom? muito bem já está praticamente pronta a nossa caixinha agora nós vamos enfeitar eu usei esse essas tirinhas aí com pomponzinhos com micro pomponzinhos tá vendo? mas você pode usar o que você tiver fita de cetim barbante enfim tá? vai do seu gosto do que você tiver em casa o material que você tiver e vamos passar em toda a volta isso é pra esconder essas imperfeições tá bom? e outra pra dar um charme né? agora vamos colar a tampinha que é muito simples vamos medir ela certinha e vamos passar cola em toda a volta também usei cola quente tá vendo? aí você aperta bem pra colar direitinho pra depois vão ficar soltando ela vai ficar assim olha que graça o porta-agudão porta-lença enfim eu fiz pra me colocar o meu algodão pra me fazer o meu kitzinho de manicure agora vamos usar aquelas fitas que eu tinha dito pra vocês que eu vou ensinar aqui no canal tá bom? logo nos próximos vídeos vai ter o passo a passo são fitas adesivas em tecido que a gente vai usar pra decorar os nossos trabalhos como eu usei aqui no meu potinho olha deu um todo charme especial achei que ficou muito legal é só você tirar a fita tá vendo? e colar é bem prático rápido e dá um charme no seu trabalho eu fiz de várias cores de vários tamanhos e eu fiz um monte num dia só dá pra fazer vários olha como é fácil a aplicação tá vendo? você quer aprender se inscreve então aqui no canal pra você não perder ok minha amiga? muito bem tá vendo? acabou é só você emendar mais um pedacinho e terminar olha nem aparece que você emendou ali fora o toque que você tá dando todo especial né? isso que é o mais importante nas suas peças é você dar o seu toque olha que charme que ficou agora vamos enfeitar eu tinha umas florzinhas aqui em feltro tá vendo? e eu utilizei elas nos quatro cantinhos que eu achei que ficou muito gracinha e usei meia pérolas pra colocar de miolinho da florzinha mas isso também é opcional se você não quiser colocar não precisa ou se você tiver outro tipo de material é só utilizar está pronta a nossa caixinha espero que você tenha gostado agora vamos para a ideia número 2 que é um complemento desse potinho que é um potinho pra mim colocar lixas palito de unha alicate tesourinha tá? porque os meus estavam todos jogados aí resolvi fazer esse kitzinho um pra colocar algodão e outro pra colocar as minhas lixas o que eu peguei? um pote de achocolatado toddy medi toda a circunferência dele e recortei um pedaço de avear do tamanho do pote tá vendo? eu medi a altura e a circunferência dele e com essas medidas em mãos eu recortei um retângulo muito simples e fácil de fazer é só seguir o passo a passo e se você está gostando da ideia minha amiga deixa seu like aqui pra mim deixe seu comentário e não esqueça de compartilhar com suas amigas com isso eu vou entender que você está gostando dos conteúdos dos vídeos que eu trago toda semana aqui no canal pra você e com isso minha amiga meu canal vai crescer muito mais e eu vou poder trazer ideias incríveis pra você bom nós riscamos e recortamos vai ficar o retângulo assim do tamanho exato do potinho tá vendo? agora o que vamos fazer é só passar cola e unir todo ele eu usei cola quente também que é bem mais rápido e mais fácil de utilizar mas você pode usar também cola instantânea ok? pronto agora é só você colar tá vendo? e unir direitinho essa parte agora em cima tá vendo? você vai passar cola em toda volta e vai começar ó apertando tá vendo? e na parte de baixo a mesma coisa agora pra esconder essa cola esse fechamento eu resolvi também colocar o mesmo fitilho que eu coloquei lá na caixinha tá? os pomponzinhos tá vendo? você pode utilizar também no seu mesmo material que você usou na caixinha ok? e o acabamento vai ficar perfeito tá vendo? como esconde fica muito legal e aí eu também usei a fita adesiva em tecido tá vendo? pra ficar um kitzinho igual você vai fazer a mesma coisa vai tirar a fita e vai colar tá vendo? não dá um charme na sua peça? tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê agora nós vamos finalizar também com um toquezinho que é a florzinha pra esconder aquele detalhe que ficou a emenda tá bom? eu utilizei eu utilizei a mesma florzinha de feltro e a meia pérola olha o charme e é isso eu espero que vocês tenham gostado das duas ideias que ficou muito charmosa e eu te espero no próximo vídeo tchau tchau então o que você achou desse kitzinho fofinho pra você fazer junto com a prateleira lá que eu vou deixar aqui nos cards um vídeo ensinando e o mais interessante que é feita de caixa de leite materiais recicláveis onde o nosso meio ambiente agradece não é mesmo? bom espero que você tenha gostado do vídeo então deixa um like aqui pra mim que isso vai ajudar muito o meu canal crescer tá bom? você que é artesã você que é artesão e tem dificuldades pra vender o seu artesanato isso acabou porque tem uma dica excelente aqui pra você que é o Venda Mais pelo Whatsapp isso mesmo você vai aprender a vender as suas peças pelo seu celular pelo seu Whatsapp que é muito legal né? você vai ter as coisas na palma da sua mão esse treinamento é completíssimo ele vai te ensinar técnicas e estratégias excelentes e além do mais ele tem 100% de garantia 7 dias pra você experimentar se você não gostar você terá o seu dinheiro de volta que eu acho muito difícil você não gostar porque ele é top top mesmo além do mais você vai ter vários bônus excelentes com pessoas que sabem o que está dizendo pessoas que entendem muito de marketing digital onde eles vão ensinar pra você muita coisa legal que você não tem noção de quanta coisa tá? eu fiz o treinamento e te garanto e estou te recomendando porque eu sei que é bom tá? eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo então vai lá dá uma olhadinha tem todas as informações que você precisa e se você tiver alguma dúvida entre em contato comigo deixa seus comentários aqui vai ter todos os meus contatos aqui na descrição também tá bom? então não perca essa oportunidade pra você vencer e ter sucesso nas vendas ok? então eu te espero no próximo vídeo beijos tchau tchau